Eu sou o Thiago Botelho, então eu vou fazer pra vocês aqui ó, uma banana assada com chocolate. Convido todos a curtirem o nosso vídeo, dar aquele joinha, se inscreverem no canal para aqueles que não são inscritos. Pessoal, a receita é muito simples, nós vamos utilizar aqui ó, chocolate em barra, chocolate ao leite. Você pode colocar um outro tipo de chocolate se você gostar, não tem problema nenhum. Então, vamos utilizar a banana caturra ou banana nanica. Bom, aí vai, eu sei que alguns vão perguntar aí né, mas eu posso usar o tipo de banana? Gente, pode, eu já experimentei utilizar com banana prata, experimentei utilizar outros tipos de banana da terra. Gente, mas assim, na minha opinião, aquela que dá um sabor mais agradável para esse tipo de receita aqui, é a banana caturra ou nanica, conhecida aí também. Você vem aqui ó, faz um corte aqui ó, por cima dela, aqui é bem simples ó, isso aqui, sem vazar do outro lado, tá vendo? Aqui ó, dessa forma né, afasta um pouquinho aqui a casca, assim ó, ok? Isso aqui, aí você vem com chocolate né, compartilha aqui os quadradinhos né, assim ó, assim ó, isso. Aí você vem com os quadradinhos e coloca aqui dentro, assim ó, muito simples ó, você vem com os quadradinhos e coloca aqui dentro ó, ó. Olha que interessante hein, simples demais gente, simples demais, é muito saboroso. É aquela receita na brasa mesmo né, sobremesa na brasa, olha aí ó, tá vendo? Fica dessa forma aqui, vou fazer com as outras ali e já vão levar para o braseiro. Pessoal, o braseiro tá ali, nós vamos aproveitar o restante de um churrasco que nós fizemos aqui né, vamos colocar aqui a banana, tá muito quente, nós fizemos aqui, foi um, um, nós fizemos aqui uma ponta de peito com osso, tá aqui né, vamos deixar aqui o vídeo para vocês assistirem. E a banana aqui com o chocolate vai ser a sobremesa desse churrasco. Bom, aí você vai tirar quando a banana começar a empretar nas laterais, aí tá no momento de tirar, beleza? Beleza? Não vai demorar muito não, isso aí é rapidinho hein, e o chocolate derrete também por cima ali, vai ficar uma delícia hein. Vamos lá então. Aí pessoal, nós viramos um pouquinho né, porque o chocolate não estava derretendo, deixamos só um pouquinho aqui, vamos voltar de novo. Aí, né, isso aí, vamos voltar aqui para cá, assim, isso aí, quase pronto hein, tá ficando mole, isso aí, daqui a pouquinho nós vamos descer e degustar. Tiramos, tiramos já do fogo aqui ó, aí você come assim ó, pega a colher, tira ela aqui assim ó, você serve ela inteira né, o convidado, e vai comer assim na colher assim ó, olha que delícia hein. Hummm, meu Deus, nossa senhora. Que maravilha hein, vamos lá, vamos finalizar aqui agora hein. Ó, chegamos ao final do vídeo, vamos degustar de novo né, ó, vou colocar aqui, ó, banana com chocolate na brasa. Hummm, nossa senhora. Gente, ó, minha esposa tá ali comendo escondidinho ali né, dá um oi, dá um oi Lenissa, oi, dá um oi. Delícia viu gente. Gente, uma das melhores sobrevizas que eu já comi no churrasco foi a melhor, sem dúvida né. Essa aí, não deixem de fazer, pode fazer aí viu, vocês vão arrebentar. Aí gente, tem pessoas que gostam de colocar um pouco de canela também por cima né, o chocolate ali. Fica muito bom também, eu não coloquei pra não acentuar muito o gosto, mas pra quem é fã da canela, vai em frente, vai ficar uma delícia. Beleza? Espero que tenham gostado dessa receita simples, barata e extremamente gostosa. Banana na brasa com chocolate. Ó, gente, é, convido a todos a se inscreverem no canal, dá um joinha, dá um joinha aí pro nosso vídeo. Se inscreverem no canal, pra aqueles que não são inscritos, ativarem o sininho, na opção todas as notificações. Porque toda semana são dois vídeos, aí você não perde nenhum. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? É, então vem esses quadrinhos aqui do lado, aqui embaixo. São outras receitas do Manual do Churrasqueiro. Aí vocês vão lá e cliquem aí pra não saírem do canal e continuarem acompanhando aí, se inscreverem também, né, pra se inscreverem com mais facilidade. Tem esse, é só clicar aí nesse, nesse bonequinho aí com churrasco aí, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!